Quando olhei a terra ardei, qual fogueira disse o irmão? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão E até mesmo a asa que anda, badeu as as do sertão Então se eu disse adeus nozinha, guarda contigo o meu coração Então se eu disse adeus nozinha, guarda contigo o meu coração Balança Castelo de Viana Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, meus olhos não viu, que eu voltarei em mim o meu coração Eu te asseguro, meus olhos não viu, que eu voltarei em mim o meu coração